Desde que a Top Car deu início aos seus trabalhos, ela sempre prezou o atendimento ao cliente, os serviços prestados e principalmente a qualidade dos seus produtos. É esse o compromisso da Top Car. E hoje a Top Car tem o nome de Top Car, sabe por quê? Porque além do serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão, em que foi o fundamento da Top Car, agora também tem funilaria, mecânica em geral, é isso mesmo que você ouviu, mecânica em geral? Isso, mecânica, retífica do seu motor e também câmbio. Por isso, é uma clínica do automóvel, é um local onde você vai vir, você vai ter segurança e tranquilidade com o seu carro, você pode ter certeza que vai estar nas mãos de profissionais capacitados e o que há de melhor em equipamentos de tecnologia top. Então não perca a oportunidade, venha conhecer a Top Car aqui na Avenida Doutor Armando Panuzio, número 575, ligue agora e faça um agendamento. 4.003 7505, vou repetir, 4.003 7505, Top Car, o maior, o melhor e o mais completo de Sorocaba e região.